Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá pra você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Agradecer também as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores trabalhando pra chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magariã. Olá, professor. Saudações, gente querida. Saudações, meu amigo e irmão Nando Garcia. nosso âncora. Tudo bem, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, pra falar do Espiritismo, mas sempre falando de Jesus. O que é muito gratificante porque a gente não vê a hora de chegar a hora do programa, né? Então, muito obrigado aí aos ouvintes, aos telespectadores, a FEAL, né? A TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova e ao Nando Garcia. Obrigado aí, professor, por disponibilizar aí o seu tempo, né? Que tá sempre aí trabalhando, dando aula e não é fácil, não. E está aqui com a gente e a gente agradece muito. Hoje a gente vai trazer novamente aqui de Emmanuel, porque o Emmanuel é uma biblioteca, né? O Emmanuel tem uma sabedoria incrível das quatrocentas e quase quinhentas obras. Metade dessas obras foram do Emmanuel, da psicografia do Chico, com a autoria do Emmanuel. É bastante obra, né? E a gente tá só se atendo àquela, essa coleção aí, né? Vinha de Luz, né? Vinha de Luz, que acho que é o Vinha de Luz, é o Caminho, Verdade e Vida, é o Pão Nosso. São todos esses livros que fazem parte dessa coletânea, dessa coleção, né? Que o Emmanuel trouxe através do Chico. Então, tem muito, muito, mas muito aprendizado aqui, que a gente precisa trazer para o nosso espírito. Muito bem, ó, desse livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos trazer o tópico oitavo, Jesus Veio. Então, ele sempre faz o Emmanuel recorte, né? Lá das cartas de Paulo, do Evangelho de Jesus. E aí ele traz aqui de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que passagem bonita, né? Um recortezinho, mas o professor vai comentar aí, né, professor? Perfeito, Nando. Estamos aqui com Emmanuel, mais uma vez, né? Emmanuel com o lápis do Chico Xavier, nosso querido Chico. E Emmanuel vem inaugurar esse texto, trazendo mais uma vez o nosso querido Paulo, né? O Paulo que é uma fonte de inspiração para todos nós e podemos ficar muito tranquilos de ter Paulo como fonte de inspiração, porque o próprio Emmanuel assim o fez, né? Emmanuel, como a gente tem sempre estudado aqui, todas as semanas, Emmanuel sempre se apoia, no mais das vezes, em algum ensinamento trazido por Paulo no momento que ele mandava as cartas para as igrejas, para que as igrejas se alinhassem ao propósito do Cristo. E aqui, mais uma vez, ele traz, então, a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, no versículo 7. E é interessante contextualizar isso, porque quando Paulo manda essa carta aos filipenses, ele está querendo chamar a atenção dos filipenses para que eles façam uma comparação de como eles estão vivendo e se a vida deles está se pautando pelos ensinamentos de Jesus, né? Pelos ensinamentos do Cristo, por aquilo que Jesus exemplificou naqueles três anos que ele esteve peregrinando com os seus discípulos, com os seus apóstolos, né? Então, no início desse capítulo, Paulo pergunta aos filipenses se há alguma motivação por estar em Cristo. É como se ele estivesse perguntando, né? Olha, vocês estão em Cristo? Porque estar em Cristo, né, Nando, é algo mais do que a gente dizer, eu sou cristão, né, porque eu ser cristão e dizer que eu acredito em Jesus já é bastante coisa, mas não é tudo e não é o suficiente, porque acreditar em Jesus, acreditar em tudo que o Cristo nos deixou é muito importante e é o passo inicial, é o primeiro passo, mas até há poucos dias, né, Nando, estávamos pessoalmente conversando sobre esse assunto, falamos disso, inclusive, né, que estávamos eu, você e o Toninho e falamos disso, né, que estar em Cristo não é só acreditar nele, mas é estar alinhado com os preceitos dele, estar alinhado com os ensinamentos preconizados, né? Então, estar alinhado não é apenas saber repetir, como na maioria das vezes nós fazemos, nós mais falamos do que fazemos, mas aqui Paulo chamava a atenção dos filipenses para saber se eles estavam alinhados no comportamento do Cristo, né? Então, ele pergunta, há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? E aí, mais para frente, ele fala, né, como ele já sabe a resposta, né, ele já sabe que todo mundo estava falhando, né, ele fala, olha, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Olha que ensinamento, né, nós estamos falando de dois mil anos atrás, né, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, quer dizer, ele está falando, olha, afaste o egoísmo, afaste a vaidade, seja humilde, e aí nesse pacote, né, da humildade, ele fala, considerem os outros mais importantes que vocês. Então, quer dizer, zero julgamento, zero julgamento, né, seria o ápice da caridade, né, a maior expressão da caridade, né, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, né. Então, e aí ele fecha, quando ele vai chegar nesse versículo 7, ele fala, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus, por Cristo Jesus, quer dizer, ele está dizendo assim, olha, como é que Jesus se comportava com as pessoas, né, ele não fazia acepção de qualquer tipo de preconceito, né, ele tratava todos com amor, e até a gente vê nas histórias, nas leituras que nós fazemos, nas notícias que nós temos, né, a gente vê que quanto mais necessitado, mais doente, mais prejudicada a pessoa estivesse, mais Jesus se desdobrava para ajudar aquela pessoa. Parece que quanto mais desgraçada a pessoa fosse, maior amor ainda Jesus dedicava à pessoa, né, então, e é isso que incomodava, né, os judeus e os romanos, né, porque Jesus, ele, na época, ninguém entendeu, né, quando ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu tenho que quem precisa do remédio é o doente, né, hoje, depois de dois mil anos, né, um tempinho de nada, né, a gente já conseguiu entender, né, o que que é isso, mas aí ele fala, embora sendo Deus, embora sendo Deus, quer dizer, ele está dizendo que Jesus é um com Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, então, quer dizer que Jesus tinha o privilégio de ser um com Deus, mas nem por isso ele se envaidecia, ao contrário, ele continuava humilde, ele continuava tão humilde que ele disse, que disse aos apóstolos, que podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né, então, estava ali fazendo a pregação da fé, né, E aí, olha que o versículo 7, que é a abertura desse nosso estudo, ele é um princípio da humildade, é um comando de humildade, porque Paulo escreve que, em vez disso, ao invés de Jesus ficar se gabando, olha, eu tenho contato direto com Deus, eu sou o médium de Deus, ao invés de Jesus se gabar, não, Paulo diz assim, em vez disso, Jesus esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, olha que coisa linda, né, que imagina quanto a gente tem que aprender, né, em termos da gente praticar o exercício da humildade e o da resignação, né, porque hoje a palavra da moda é resiliência, né, mas não dá para ter resiliência se primeiro você não tiver resignação, né, de aceitar que certas coisas são como são e que ser humilde, né, não é ser simplório, né, Outro dia escutei, inclusive, a Delmar falando na nossa rádio Boa Nova, lembrando uma passagem do Dr. Reinaldo Leite, que o Dr. Reinaldo Leite dizia que a simplicidade é a maior sofisticação que pode existir. Ser simples é ser sofisticado, né, mas ser simples não é ser simplório, eu até, acho que até marquei aqui as palavras da Delmar para não esquecer, porque eu gostei tanto, que o Dr. Reinaldo, ela disse que o Dr. Reinaldo dizia assim, a simplicidade é o mais alto nível da sofisticação, porém, ser simples não é ser simplório, quer dizer, porque ser simplório, né, o simplório é tolo, né, ele é bobo, não é isso, ser simples não é ser tolo, não é ser bobo, ser simples é ser descomplicado, é ser objetivo, é ser resolutivo, resolver as coisas, e Jesus fazia isso, né, a gente tem aquela série aqui, não posso fazer propaganda, porque nós estamos na nossa TV, né, mas tem aquela série numa... Chosen. Chosen. Chosen, é. Aquela série lá foi tão bem feita, porque mostra que Jesus, ele pegava, e ele saia em campo, e vamos que vamos, ele ia para a luta, ele ia resolver as coisas, ele era um resolvedor de problemas, ele sabia que em algum lugar tinha alguém passando um grave problema, porque ele tinha aquela visão mediúnica estendida, né, que nenhum médium dos nossos tem, mas ele tinha aquela visão mediúnica, então ele sabia, então ele ia lá e falava, ele já ia lá para resolver, né, então ele se convidava para jantar na casa da pessoa, mas na verdade ele não estava atrás da janta, ele estava atrás de solucionar o problema da pessoa, então isso era a simplicidade dele, né, que ele não era burocrático, ao contrário, ele era resolvedor, né, e isso mostra a humildade dele, porque ele nunca se colocava num patamar, né, maior, ele, ao contrário, ele era respeitado pelas coisas que ele falava e pelas coisas que ele fazia, ele não precisava fazer nenhum esforço para ser respeitado, né, tanto que ele era tão respeitado, tão respeitado, que judeus e romanos não suportaram, né, essa potência de Jesus, e ele só foi crucificado por causa disso, por causa dessa potência, né, e ele sabia que isso era profético e que as profecias teriam que ser cumpridas, para que ele pudesse ser o Jesus de quem nós estamos falando hoje, o Cristo de quem nós estamos falando hoje, ele não o seria se não tivesse passado pela crucificação, né, então, quando eles quiseram aniquilar Jesus, eles colocaram, aí sim eles colocaram ele no plano mais alto, né, só na abertura eu já gastei metade do programa, né, Nandô? Não, tudo bem, eu acho que é importante, o texto é só uma base que a gente tem para poder o programa ser colocado aqui, para ser discutido, para ser, né, trazer reflexões, o texto do Emmanuel nos serve muito, e foi bom o professor colocar um pouco mais da passagem de Filipenses, né, porque é bonito, né, esse recorte que o Emmanuel faz aqui é muito importante para a gente ir lá, né, e ir aqui nas cartas de Paulo e verificar o quanto de beleza tem e o quanto de atualidade tem, porque o Paulo é incrível, parece que ele escreveu para os dias de hoje, por isso que o Emmanuel, né, trouxe Paulo e Estevam, escreveu sobre Paulo, fez essa história maravilhosa, escreveu essa história maravilhosa, e o quanto ele está ligado com Paulo, e aí ele, nas passagens de Paulo, ele vai fazendo a sua, a reflexão dele, e trouxe para nós nessa coleção, quando ele diz aqui, ó, muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se comprasse imensa percentagem de criaturas na terra, entretanto, tais reclamações não são justas, né? Então, veja que beleza, e ele escreve de uma maneira, assim, muito, até poética, né? Quando a gente olha para esse texto aqui, e vê o quanto, né, a gente precisa fazer, como ele e o próprio Paulo disse, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, Então, isso sim é experienciar os ensinamentos de Jesus, o que Jesus trouxe. Então, por isso, a gente não pode aniquilar essa oportunidade de conhecer Jesus, e não só conhecer através das letras que os apóstolos trouxeram, mas de vivenciar, de ter Jesus vivo em nós, né, professor? É, é uma coisa interessante, viu, Nando? Que nessa, né, nesse capítulo, nessa lição número oito, né, que o título é Jesus veio, quando o Emmanuel diz muitos discípulos falam de extremas dificuldades, ele não está falando dos discípulos apóstolos de dois mil anos atrás, ele está falando de nós, ele está falando da gente, professor Luiz, Nando Garcia, nossos ouvintes da Rádio Boa Nova, nossos telespectadores da TV Mundo Maior, ele está falando da gente, os discípulos de agora, porque nós reclamamos, a gente reclama, então se está frio, eu não vou no centro espírita, eu não vou, está muito frio, se está muito calor, eu também não vou, porque está muito calor, né, eu estou falando centro espírita, mas quem frequenta a igreja, seja a católica, seja a protestante, é tudo a mesma coisa, está frio, eu não vou, eu não vou lá me encontrar com Jesus, eu não vou, porque está frio, porque está calor, eu não vou, tem o jogo do Corinthians, eu não vou, tem o último capítulo da novela, eu não vou, então a gente reclama de tudo, né, e acaba, acaba que as coisas secundárias, efêmeras da vida, tem um papel mais importante, porque eu deixo de ir lá encontrar com Jesus, deixo de ir lá conversar com os espíritos, deixo de ir lá ouvir a pregação do padre, ou deixo de ir lá ouvir a pregação do pastor, para, para nada, para uma coisa passageira sem importância, né, porque está frio, eu ponho uma blusa, está chovendo, eu pego um guarda-chuva, né, então é disso que o Emmanuel está falando, que a gente fica procrastinando a obra do Cristo, né, e ele não procrastinou, né, ao contrário, poxa, ele se entregou para ser pregado na cruz, não é? E a gente fica procrastinando, por causa disso, por causa daquilo, né, então, por isso que Emmanuel fala assim, tais reclamações não são justas, para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né, então, quando a gente a gente sempre fala, né, agora eu estou no espiritismo, né, eu entrei para o espiritismo, ah, que bacana, você entrou para o espiritismo, parabéns, então, só tem uma pergunta, e o espiritismo entrou em você, né, então, eu rezo todo dia, todo dia eu faço a minha oração, quando eu acordo, quando eu deito, né, e peço, Jesus, ser comigo ao longo desse dia, né, ser comigo ao longo desse dia, esteja comigo onde eu estiver, então, eu ainda tenho a presunção de querer que Jesus venha até mim, ao invés de eu me tocar, não, eu que tenho que ir para Jesus, né, Nandu, então, a gente ainda tem essa presunção de achar que Jesus está ao nosso serviço, né, e aí, não é bem isso que ele falou, né, Jesus disse, quem vier comigo terá salvação, né, então, a gente tem que ir atrás dele, né, não é ficar esperando que ele venha aqui onde eu estou agora, né, eu tenho que me ligar a ele, eu tenho que procurá-lo pela minha vibração, pela minha sintonia, pelo meu sentimento, pela minha vontade de estar com Jesus, e não ficar dizendo assim como muitas pessoas dizem, eu escuto isso bastante, ah, não preciso nem rezar, porque Jesus sabe do que eu preciso, ele já sabe de todas as coisas, então, certamente, ele não vai me abandonar, não, não é assim, porque ele não disse que ele viria atrás de cada um de nós, né, não, ele disse, quem estiver comigo terá salvação, quem vier comigo terá salvação, então, nós é que temos que ir até ele, agora, ir até ele não é, não é um sentido físico, né, Nando, não é um sentido material, né, assim, eu vou pegar um ônibus para ir até Jesus, vou pegar um avião, não, ir até ele é no campo mental, eu vou até Jesus pelo campo mental, mas eu não posso ficar esperando que ele venha até mim, né, eu estou fazendo um monte de coisa errada, e acho, não, mas Jesus vai vir aqui me impedir de fazer as coisas erradas, não vai, né, ele não vai, Jesus é uma pessoa ocupada, né, e ele não, não é uma babá, né, então, se eu estou fazendo coisa errada, eu já sei que eu estou fazendo coisa errada, eu é que preciso me modificar, e quando eu me modifico, é que eu estou indo até ele, viu, Fernando, quando eu mudo o meu padrão mental e o meu padrão comportamental, aí eu estou indo até ele, né, portanto, não é uma ida física, é uma ida de sintonia, é uma ida de vibração, mas como é que eu vou vibrar e como é que eu vou sintonizar, né, é no campo mental e no campo comportamental, né, eu acho que é isso que o Emmanuel quer nos dizer, né, nas entrelinhas, né, é como eu estou vendo, porque, é, ele pega o exemplo de Jesus, ele pinça o exemplo de Jesus, fazendo essa comparação que Jesus vira como se fosse um servo, né, para deixar esse histórico para nós, né, para a gente estar hoje aqui falando sobre isso, né, olha, poxa, quem eu estou pensando que eu sou, só porque eu fiz uma palestra lá no Centro Espírita e mil pessoas me aplaudiram, e daí, né, e daí, quem está no comando é Jesus, né, eu posso estar fazendo um bom trabalho por ele, mas eu não sou melhor do que Jesus, nem mais importante, e aliás, eu só estou ali atuando como uma ferramenta, né, Nando, porque importante é Jesus, né, importante é o evangelho, né, e aí, o que eu quero dizer é o seguinte, que é isso que o Emmanuel está querendo nos ensinar, que a vibração de Jesus é uma vibração de humildade, né, e o primeiro passo para irmos até Jesus no campo emocional e no campo comportamental é imitá-lo, né, imitar Jesus é exatamente não ser arrogante, não ser vaidoso, ser simples, né, ser servidor, né, e fazer isso, né, que, que Paulo escreveu aos filipenses, que Jesus ele pede aos filipenses que considerem as outras pessoas mais importantes, né, considerem os outros mais importantes que vocês, né, então, eu acho que é por aí, viu, Leandro? Então, olha, com essas palavras aí do professor, a gente se prepara agora para um momento de prece, de oração e vibrações, e realmente Jesus veio, né, dando um exemplo de humildade incrível, pisou no chão que a gente pisou, respirou o mesmo oxigênio, fez, né, se alimentou junto aí, né, como o professor falou que ele, né, até se convidava para ir para os jantares, para se alimentar na casa das pessoas, mas com outra intenção, né, de levar alguma coisa para se resolver, né, ter uma resolução de alguma situação. Então, Jesus é realmente um exemplo maravilhoso e ele se fez servo, né, ele veio, ele não veio para ser servido, ao contrário, ele veio para servir. Então, se ele, com essa altura espiritual que ele tem, né, e chegou aqui e se fez servo, nossa, olha a distância que ainda existe entre nós e eles, né, para servir realmente, né, e às vezes a gente quer ser mais do que a gente pode ser ainda, né, poderemos ser mais lá na frente, amanhã, mas tudo começa por hoje. E aí, quando fala Jesus veio, e aí? Ele veio, e aí a nossa parte, ele veio, ele veio assim, olha, sabe como aquela pessoa que fala, marca e vai, ela marca e chega, ele veio, e nós? Precisamos pensar nisso. Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada, se você aí tiver um recipiente, um copo de água, uma garrafa, uma jarra, coloque aí do lado, essa água vai ser, não é com certeza, levado recursos aí dos benfeitores espirituais, quando você estiver ouvindo e assistindo esse programa, independentemente de que horário, de que dia, tá bom? Então, vamos lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, então, fazendo uma reflexão sobre esse texto de hoje, do que o professor Luiz trouxe também, com suas próprias reflexões, com os textos de filipenses, as cartas de Paulo, e pensar, né, que Jesus veio, mas ele não se foi, porque ele permanece entre nós, como ele disse que permaneceria, mas para que ele possa estar em nós e nós estamos nele, é necessário o movimento nosso de esforço, do querer, do fazer por merecer, para que ele vigore em nós. Ele está à nossa disposição a partir do momento que nós estejamos à disposição dele, do que ele nos ensinou, do legado que ele nos deixou, que nós possamos aproveitar os seus ensinamentos, como Emmanuel traz para nós aqui com grande sabedoria, com esforço de psicografia, de trabalho árduo do nosso querido Chico, nas publicações que chegaram até nós, desses ensinamentos maravilhosos, para que a gente possa trazer para o nosso ser esse conhecimento, essa sabedoria, para que a gente possa aplicar principalmente no nosso dia a dia, para que Jesus esteja conosco o quanto nós pudermos estar com ele, porque ele vai estar permanentemente conosco, mas nós é que precisamos estar com ele. Então, pedimos aos benfeitores espirituais, queridos, trabalhadores de Jesus, que nos auxiliem, nos intuindo, insuflando coragem, vontade, ânimo, para que possamos estar buscando esse evangelho do nosso Mestre. E pedir a ti, Senhor, que possas, além já do tudo que tu trouxestes quando viestes, que nós possamos usufruir e saber utilizar Jesus tudo que nos deixasse este legado de exemplos maravilhosos. E queremos nessa hora também, Senhor, ampliar um pouco mais a nossa rogativa por aqueles que estão passando por desafios grandes, por desafios, por sofrimentos, por dificuldades, que a tua luz possa ser aquela luz consoladora, abrindo a mente os corações daqueles que estão em sofrimento. e possa, Senhor, um pouco mais, chegar a todos os seres da Terra, chegar principalmente a Pachamama, como os andinos falam, a Mãe Terra, a todos os seres que aqui estão, sejam eles em todos os lugares, nos lares, entre os nossos familiares, as pessoas ligadas a nós, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso hemisfério, no nosso planeta, Senhor, entre também os reinos minerais, vegetais, animais, pré-ominais e os ominais e espirituais da Terra. Que a tua luz nos abençoe, não tão somente agora, nesta hora, Senhor Jesus, mas por todo o sempre que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho falando para você sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma reunião de corações para manter a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, todos os departamentos da FEAL, que tem a missão da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Outras pessoas poderão ouvir, assistir, os programas, e aí, você estará colaborando para isso. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Você também pode falar pelos telefones, o 0800-12-018-38, e também o fixo o 11-2458-3214. Se você aí prefere falar pelo smartphone, muito bem, tem o WhatsApp, que é o 11-978-34-2246. E se você quiser fazer uma colaboração relâmpago, assim, instantânea, espontânea, tem o Pix, que você pode fazer aí pelo número 11-97261-0272. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova e colabore aí com a divulgação do bem, do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Muito bem, professor, aí tem mais um trechinho aqui, mais um parágrafo que eu vou ler, que é, para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, que está na passagem também de Filipenses, que o professor já lê um trecho a mais aqui para nós, não é, professor? Coisa bonita, né? Ele vai nos mostrar o seguinte, que Jesus procurou nem demonstrar o tamanho do poder que ele tinha para as pessoas não se sentirem diminuídas, para as pessoas não se sentirem menores do que elas eram, porque ele, claro, ele fez um sacrifício enorme para poder se adequar e adaptar ao processo reencarnatório, que, eu diria, não foi uma reencarnação, foi uma encarnação, né? Então, para se assemelhar aos homens, né? Ele teve que deixar de lado os profundos conhecimentos que ele tinha para poder lentamente trabalhar esses conteúdos, né? Então, você vai ver aqui no próximo parágrafo, o Emmanuel diz, não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime, né? Porque não tínhamos como ascender aos planos mais altos da espiritualidade para poder encontrar Jesus. Então, aí ele, o Emmanuel diz, todavia, o mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo, tá? Sem traços de sensacionalismo. Então, viu, Nando, eu até queria ver o que você acha desse trecho, esse trecho sem traços de sensacionalismo, porque a gente vê tanto sensacionalismo por parte de muitas pessoas que usam o nome de Jesus e fazem um baita sensacionalismo, né? e só que podia ter feito sensacionalismo era ele, né? E não fez, claro, porque jamais não tinha nada a ver com Jesus, né? Ser sensacionalista, né? O que você acha, Nando? já na época dele, os fariseus, saldoceus e todos aqueles que estavam ali, que se intitulavam até profetas e que estavam ali, né? No comando das religiões que eram, né? As religiões mais fortes da época, faziam esse tipo de show, vamos dizer assim, né? Eles queriam mostrar, basta aquela passagem que Jesus também mostra lá do gasofilácio que as pessoas lá para depositar, né? doações e ele mostra que aquela senhora viúva, lá no, né? Doando, dando seu óbulo ali, o óbulo da viúva, valia muito mais do que aqueles que vinham e faziam aquela demonstração, né? De riqueza, de poder, não era isso, né? Jesus, com todo o poder que ele tem, né? Como achavam os profetas que ele chegaria com os exércitos e aniquilaria todos os inimigos, ao contrário, né? Ele vem humildemente, ele vem com simplicidade, aquela simplicidade que o doutor Reinaldo colocou aí, que o professor lembrou, e Jesus veio, ao contrário, trazer para nós, né? Que é por esse caminho aí, se a gente souber, né? Essa sabedoria pelo simples, pelo objetivo, e pelo, por ir, né? Pela caridade mais autêntica, né, professor? Pois é, né, Nando? Porque, exatamente, Jesus tinha essa simplicidade que o doutor Reinaldo falava, que, quando ele fala que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Jesus era um homem extremamente simples, totalmente desapegado de tudo, mas ele era super sofisticado, porque ele tinha um padrão diferenciado de tratamento com as pessoas, né? Que a gente ainda não aprendeu, mesmo dois mil anos depois, né? E eu queria aqui, Nando, ler um pedacinho aqui, eu sei que o nosso tempo já está no fim, e aqui, no penúltimo parágrafo, diz assim, Emmanuel diz assim, se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Então, às vezes, a gente quer falar do espiritismo e percebe que a pessoa não tem um preparo intelectual para entender a profundidade, às vezes, da doutrina, porque a doutrina é uma doutrina que é de estudo. Então, a gente precisa aplicar a simplicidade de Jesus, né? Eu não posso relegar aquela pessoa ao segundo plano porque ela não vai entender minhas palavras. Eu tenho que mudar o meu vocabulário para ela entender porque eu preciso levar a mensagem do Cristo, né? Se não der com palavras que sejam, então, com exemplos, né? Então, é isso, né? A gente precisa lembrar que, às vezes, a gente está em um patamar diferente, então, a gente precisa se adaptar à necessidade da pessoa. É o que Jesus fez conosco. Está certo, Nando? Está ótimo, professor. O tempo passa inexorável, a gente tem que seguir e que a gente fica com essa sensação aí do Jesus que veio em nossos corações e que a gente possa aí seguir. Gratidão, professor, não é só despedida aí, seu tchau e até o próximo programa. Tchau, tchau, um beijo no coração de todos e até o próximo programa, Nando. Obrigado a todo mundo que está conosco nesse momento. Um abraço. Gratidão aí, então, professor, pela disponibilidade do seu tempo. Muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, professor, tchau, 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 tchau. Beijo, tchau. Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada com Nando Garcia.